Eita! Começando mais um Arraial! Começando mais um Forró ao vivo! Obrigado você, Jacuídeo Teixeira Oficial no Facebook! Bom dia, boa tarde, boa noite! Vamos forrosar aqui com o Batista do Acordeon, Damião do Forró, Dito Marçalini e outros convidados! Até a galinha empenar o bico, viu-se? Mas não tinha perreira não! Vai compartilhando aí! Vai mostrando o nosso forró para o Nordeste, o nosso mundão de meu Deus! Em nome de Lins, promotor de crédito consignado! Para você aposentado pensionista do NECS, está precisando de dinheiro fácil, rápido e sem burocracia! Na Lins, promotor de crédito, você encontra as menores taxas de juros do Brasil! É verdade! Fale com o Manuel! Lins, promotor de crédito consignado! Trabalha com todos os bancos! Ligue para ele! Faça uma simulação! Nove... Vai, continua! Agora mais mansinho! Nove... Nove, um, noventa e cinco, dezesseis, cinquenta e três! Aí! Fale com o Manuel! Bem mansinho, vice, bem mansinho! Ele vai te dizer como é que tu vai pagar o juro, como é que tu vai fazer teu consignado, vice! Lins, promotor de crédito consignado com o Manuel! AFC Piscinas, produtos, acessórios, manutenção e instalação de piscinas! Com a nossa amiga Milton Piscineiro! Eita, Milton Piscineiro! As margens da P.A. 160, Avenida Prefeito Brasileira! Ao lado da Secretaria de Saúde de Santa Cruz, do Caparimbo, Fone Zap! Nove, nove, sete, quatro, nove, meia, oito, meia, oito! Tudo em três vezes no cartão! Fala com a Milton Piscineiro que vai dar tudo certo, vice! Prefeitura de Santa Cruz, do Caparimbo, com o trabalho, segue em frente! Alta Elétrica, Caparimbo e Arthur Peças! As baterias peças originais para a turma parte elétrica do seu veículo! Vendemos no cartão técnico responsável a Zé de Arthur! Na rua Manuel Monteiro da Paixão, próximo ao Batalhão, telefone 3731-1317! E vão se uma alhas, microfibra estampada, corta estampado, PV estampado e liso! PV estampado, corta penteado, moletom, boletim, liso, jacar! Olha! Ruas, Sequeira Campos e Manuel Bernardini, meia dois, no centro, telefone 3731-1148! Alta Elétrica, Bela Vista! Distribuidor, inclusive, R1T, a melhor poliamida ouvida do Brasil! Microfibre de poliamida, microfibre de poliester, fôlego de poliester! Ruas, Sequeira Campos, 136, centro, telefone 3731-1111! Quer comprar máscara? Um milhão, dois milhões, três milhões de máscara? Fala com o Robson Vieira, 3731-11481, Pernambuco! Alta Elétrica, Bela Vista! Olha aí! Nosso amigo, Volta das Baterias, na Avenida Bela Vista, 187! Um abraço aí, Volta das Baterias! Tudo para o seu carro e moto! Conserta a parte elétrica, baterias, pneuzinho! Mercadinha atacada, paga menos, tem tudo que um grande supermercado tem! Tem frio, os mindezas, bujigangas, emprega na sua casa! Avenida Jababau, Landa Aldoviara, telefone 3731-3588, com o Bito Minguinhos! DIA, tecidos, especialista em brilho, em linha próximo, na mão de fio tinta, o preço baixo é aqui! Na Rua Doutor Silvio Monteiro, 11, no centro, telefone 3731-2862! Luizinho do Armazes, Timas Cereais, Iago Verão! Rua Bom Jesus, 142, centro, telefone 3731-1772! Tintas que mil, são tudo para a serigrafia! Rua Bom Jesus, 139, no centro, telefone 3731-1542! Vileu Caruaru! Supermercado, Dona Liga, açougue, frutas, verduras, brinquedos, padaria! É, tem um caixa aqui, onde você paga as suas contas e recebe Bolsa Família! Avenida João Pereira de Abreu, telefone 3759-0001! O auxílio emergencial do Governo Federal, você recebe lá também, porque lá é caixa aqui, correspondente para a Caixa Econômica Federal! João Januário, tecidos, malas lisas, estafadas, moletom, moletim, ripanas em geral! Na Rua Doutor Silvoteiro, 44, centro, telefone 3731-1043! Farmácia Nova Vida, sua saúde renovada, no abril de 29 dezembro, em frente à Igreja São Cristóvão! Farmácia Nova Vida! Zilda Moraes, a guerreira, deputada Alessandra Vieira, trabalho, presença e coração! Olha aí, meu camarada! Tá chegando ele! Ele chegou com sua sanfonona escandala e seu 1,89m de altura! Batista do Acordeão! Pega o microfone aí e dá teu alô! Seu Batista do Acordeão! Tudo bom, velho, hein? Primeira de luz, Teixeira! Primeira de luz! Primeira de luz! Tendo agora, aqui... Deixa aí, Cove! Fica tranquilo, Cove! Aqui tá bom demais agora, viu? Tá bom demais! É o que eu disse, né? Vamos botar o sofá no canto da casa, lá no canto da sala e vamos... Vamos no sofá e bora forrosar! E bora forrosar! Com Batista do Acordeão, forrosa e tonia, Damião do Forró, o Cove no Triângulo! Daqui a pouco tem participação de Dito Marcelino também! E deixando um pé, tá? E outras atrações que vão chegando aqui devagarinho no nosso forró! Bora começar esse negócio! Bora rochar o nó! Vamos lá, vamos lá! Boa tarde, seu Damião do Forró! Boa tarde, seu Teixeira, boa tarde! Estamos aqui de novo mais uma vez, pra nós fazer esse forrozinho maravilhoso! E a tropa que tá chegando por aí tem... Tem forrosar também! Muito bem! Bora lá! A rocha Batista do Acordeão! 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 Arrocha a batista do acordeão, aquele é o nosso arraial, por isso, tem quem aguente. Segura o safoneiro, assim, esse é o tempo do safoneiro do arraial, tem quem aguente, tem não. Arrocha a batista do acordeiro do arraial, tem quem aguente. Segura a batista do acordeiro, aquele é o nosso arraial, arraial especial. Segura o safoneiro, arrocha a batista do acordeiro. Arrocha a batista do acordeiro, que vai ao nosso arraial, tem quem aguente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Segura a batista. Tchau. 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 Deu quem pode saber Duas palavras de amor Acreditei, mas não valeu E é pra chorar Por tua paz, meu Deus Não pode ver O tempo passa É tão difícil de entender E o mundo, ó Deus Deu quem pode saber Duas palavras de amor Acreditei, mas não valeu E é pra chorar Por tua paz, meu Deus Eu construí uma casa Pra nós decorar E hoje vejo dentro dela Só a solidão Construí uma casa Pra nós dois morar E hoje vejo dentro dela Só a solidão Não existe mais amor Duas palavras de amor Acreditei, mas não valeu E é pra chorar Por tua paz, meu Deus Não pode ver O tempo passa É tão difícil de entender E o mundo, ó Deus Deu quem pode saber Duas palavras de amor Acreditei, mas não valeu E é pra chorar E é pra chorar O tua paz, meu Deus Segura o batista do acordeão Damião do Farrão Ô, serviu Nossa raia especial Vai compartilhando Vai compartilhando Uuuh, ó, já lai, 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 ya Uuuh, ó, já lai, 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 ya Se a vete não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a vete não, a legada tem o teu dia de criança. Se a vete não, a murrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a vete não, amanhã ela para na porta da tua casa. Se a vete não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem peça e pega o teu compadro. Inesorável a vete chega lá. Se a vete não, onde teve quem vai chover numa ladeia? Se a vete não, toda caminhada começa no primeiro passo. Oh, oh, tala-o, 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 tala-o. Oh, coisa boa e namorada Deixar te beijar, quero te beijar Mas eu quero te amar Deixa eu te beijar, deixa eu te beijar E o bairro é pag sustainability Deixa eu te beijar, e deixa eu te beijar E o bairro é pag suicide Você já fez minha cabeça, agora quer me beijar Não faz assim, jamais me esqueça O grande amor não pode acabar Deixa eu te beijar, deixa eu te beijar Gordo mais longe de mim, mas eu quero te amar Deixa eu te beijar, deixa eu te beijar Enquanto o malhão e o corrom é pra cantar Deixa eu te beijar, deixa eu te beijar Gordo mais longe de mim, mas eu quero te amar Deixa eu te beijar, deixa eu te beijar Enquanto o malhão e o corrom é pra cantar Amigo meu primeiro beijo, você foi meu primeiro amor E tá gravado no meu coração a vaca da paixão que você deixou Amigo meu primeiro beijo, você foi meu primeiro amor E tá gravado no meu coração a vaca da paixão que você deixou O tempo que você deixou, o tempo que você deixou O tempo que passou vai para mim, você ainda mora no meu peito Um grande amor não se acaba assim Tento te esquecer, não há direito Já vai perder alguém como você Você é o grande amor da minha vida E tá gravado no meu coração e a minha paixão é você querida E tá gravado no meu coração a vaca da paixão que você deixou Amigo meu primeiro beijo, você foi meu primeiro amor E tá gravado no meu coração a vaca da paixão que você deixou Amigo meu primeiro beijo, você foi meu primeiro amor E tá gravado no meu coração a vaca da paixão que você deixou O artista do Acordinho e Damião, aqui no Arraial O tempo se passou vai para mim, você ainda mora no meu peito Um grande amor não se acaba assim Tento te esquecer, não há direito Jamais perder alguém como você Você é o grande amor da minha vida E tá gravado no meu coração a vaca da paixão que você deixou Amigo meu primeiro beijo, você foi meu primeiro amor E tá gravado no meu coração a vaca da paixão que você deixou Amigo meu primeiro beijo, você foi meu primeiro amor E tá gravado no meu coração a vaca da paixão que você deixou Menino com a vaca da paixão que você deixou Todo tempo conta ver pra mim é pouco Tá com meu ventinho numa sala de rebus Todo tempo conta ver pra mim é pouco Pra dançar com meu ventinho numa sala de rebus Enquanto o pole vai tocar numa gemela Tô prendendo erro dizendo meu toque pra ela só De ninguém nota, eu tô te comentando Nossa boa é a metadeira, que coisa vai melhor Todo tempo conta ver pra mim é pouco Tá com meu ventinho numa sala de rebus Todo tempo conta ver pra mim é pouco Pra dançar com meu ventinho numa sala de rebus Enquanto o pole vai tocando, vai gemendo, abrindo e rolizando, meu tomei pra ela só E ninguém não aceita de comentar, e nosso amor vai aumentando e vai que coisa maneira Todo tempo, enquanto a velha minha é pouco, vai com meu bem-dinho numa sala de rebote Todo tempo, enquanto a velha minha é pouco, vai dançar com meu bem-dinho numa sala de rebote Eu só fico triste quando o dia amanhã, meu desejo pudesse acabar com a separação Mas não me vejo embalado, já me explico, que nossa busca é doidura, do que é ser queridão E todo tempo, enquanto a velha minha é pouco, vai com meu bem-dinho numa sala de rebote Todo tempo, enquanto a velha minha é pouco, vai dançar com meu bem-dinho numa sala de rebote E todo tempo, enquanto a velha minha é pouco, vai com meu bem-dinho numa sala de rebote Todo tempo, enquanto a velha minha é pouco, vai dançar com meu bem-dinho numa sala de rebote Ei, céu arraial! Oh, que saudade! Tá no arapinho! Beve-me da chão por aí, Bruce, vai! Beve-me da chão por aí, Bruce, vai dançar com meu bem-dinho numa sala de rebote Lá no meu pé de serra, meu desejo fica meu coração É que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu jardão No meu rodado eu trabalhava todo dia E no meu radinha tudo que queria Lá na faltada quase tudo a gente inteira Lá fora na faltada e chão me dá pra ver mentira Um toque é bom, menina tá A gente gruda na cabocla sem tará Um pato lá e outro cá Enquanto o vôlei tá soltando, tá gemendo Todo mundo tá cantando e reclamando sem parar É isso aí, a carro é do vale, vamos embora! Ô, coisa boa! Vai no meu pé de serra, meu desejo fica meu coração Tem que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu jardão Vai no meu pé de serra, meu desejo fica meu coração É que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu jardão No meu rodado eu trabalhava todo dia E no meu radinha tudo que queria Lá na faltada quase tudo a gente inteira Lá fora na faltada e chão me dá pra ver mentira Um toque é bom, desatar A gente gruda na cabocla sem tará Um pato lá e outro cá Enquanto o vôlei lá toca não tá gemendo Todo mundo tá dançando e reclamando sem tará Eita Batista do Acordeão Damião do Forró Aqui no nosso Arraial Especial Bunda no sofá, daqui a pouco tem Diogo Ramos Também, daqui a pouco mais um convidado especial Do nosso Arraial de hoje Vamos até não sei que hora, viz? Vai acompanhando, vai acompanhando aí Vai acompanhando aí, vai compartilhando também Aí o nosso Arraial Bora ouçar com essazinha aí diferente Vamos lá, vamos lá Muito bem Oi, já bebi agora Vai bebi Mãe a aguelinha, pai Toma aguinha Muito bem Como é? É, não é cover Muito bem Gedeão aniversário Eita Gedeão que tá velho que tá camulasta Mandar um alô aí pra o primo do cover É, um alô aí É, Neguinho No Baixo São Miguel Tá assistindo Muito bem Tá no Face com a gente Isso Juciclê de Vera também Olha, Zé Carlos da Concertina Lá em Baixo São Miguel Tá com a gente Pessoal de Toritoma Eita, bom dia não Boa tarde não Boa noite não Que eu não sei que hora danada você tá me vendo É tudo que você imaginar É bom dia, boa tarde, boa noite Vai, vai, vai compartilhando aí no teu grupo Vixe, vai compartilhando Em nome de Lins, promotor de crédito consignado Você é aposentado, pensionista Fala com ele, trabalha em todos os bancos Vixe, fala com o Manoel Nove Nove, 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 cinco, dezesseis, quinta e três AFC Piscinas Amilto Piscineiro Prefeitura, Santa Cruz Caparibia, Alta Elétrica Caparibia, Topeças Ivan Silmalhas Comércio Alvieira Máscaras em geral tem Vixe, mais de hoje Que é um milhão, dois milhões, três milhões Fala com o Manoel Vieira Zero, oito, um, três, sete, três, um, nove, onze Santa Cruz, Caparibia, Pernambuco Alta Elétrica, Bela Vista Mercadinho atacado Pagmênios, mil dominguinhos Deia Tecidos Aloizinho do Armazém Tintas Kimilson Supermercado Nolica Onde você recebe o Bolsa Família Ajuda Emergencial do Governo Federal Vá lá que é correspondente Da Caixa Econômica Federal Supermercado Nolica João Januário Tecidos Farmácia Nova Vida Deputada Alessandra Vieira Bora lá Batista do Acordeon Damião do Forró Cova no Triângulo Segura Alegria no radeiro Revega a boina em ver nada O toque do violeiro É pra deserto, pra amada Alegria no violeiro É pra deserto, pra amada Meu destino é ser vaqueiro E o Rominho é a profissão Me tornei um violeiro Com a ponta do banhão De dia tô na peleia Alegria no bojolá A noite eu tô viola Vai entender meu bravado Vá com o violeiro A noite eu tô viola Que adorrece no meu lar Alegria no violeiro Revega a boina em ver nada O piso do violeiro É pra deserto, pra amada Alegria no violeiro É pra deserto, pra amada O piso do violeiro É pra deserto, pra amada Eu vou levar a vida no lar Eu nunca estou sozinho Com a minha corda, minha alma Eu nunca estou sozinho Com aquele violeiro Na zona do sertão Conheço o meu marido Bem na sala da minha mão Eu conheço o meu manigueiro Bem na sala da minha mão E é um peão pegando, pegando esse mego ralha 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 É um gigante, gigante, fiado na ciñela E é um carregado encostado na canela É um gigante, fiado na ciñela E é um carregado encostado na canela É um gigante, fiado na ciñela 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 A de manhã no currão, tomar um leu de batu Põe a barreira no rosto, do novo final Vou ler tomate e cibola, põe um gato de almoçar Depois um bom baião de dois, pra querer te amar depois Que a gente pode te amar Depois um bom baião de dois, pra querer te amar depois Que a gente pode te amar Eita, é só arroial, meu filho, ô que coisa boa Tá no Arapinha pra nós botar o parque, filho Deus quiser, vamos embora A gente podia te juntar de rei Combate lá de novo, não se dá E acorda o vinho do velho da rei A gente podia te juntar de rei A de manhã no currão, tomar um leu de batu Põe a barreira no rosto, do novo final Vou ler tomate e cibola, põe um gato de almoçar Depois um bom baião de dois, pra querer te amar depois Que a gente pode te amar Depois um bom baião de dois, pra querer te amar depois Que a gente pode te amar Põe um gato de almoçar Põe um gato de almoçar Põe um gato de almoçar Toca na guitarra, tem nada no baixo Logo, logo, volta o forró de pôs fundos Os barzinhos tão abrindo, devagarinho Aqui o negócio todo Bora, bora, bora Logo, logo, volta o forrózinho também Volta o nosso arraial Pro meio da rua E assim segue a humanidade Em nome de Lins, promotor de crédito consignado Você é aposentado, pensionista do INSS Tá prestando ir rápido, faça a burocracia Na Lins, promotor de crédito consignado Você tem, fala com o Manuel Ele trabalha em todos os bancos Faz uma simulação com ele Vai, nove Nove, um, noventa e cinco Dezesseis, cinquenta e três Pode tomar a aguinha Tá na hora de tomar a aguinha Ivan Silmar As microfibra estampada Cota estampada PP estampada Liso PV estampado Cota o penteado Moletom, moletinho Tem Na rua Siqueira Campos, viu Na rua Siqueira Campos Nosso amigo Brecha Toda a equipe, não é Eu tô aqui, ó Eles tão tomando água Foram beber água Tão com a sede da boba Tchau, perreia, não Fica tranquilo Que eu vou lembrando aqui Ivan Silmaras Microfibra estampada Cota estampada PP estampada E liso também Tem lá na Ivan Silmaras Ó Rua Siqueira Campos Manuel Bernardino, meia dois No centro, telefone 3731148 Presta atenção também aqui, ó Ei, deixa eu me sentar Eu tô cansado Deixa eu me sentar Pronto Me sentei Tô olhando pra vocês Alta elétrica Caparibia Artur Peças Baterias, peças originárias Para toda a parte elétrica Do seu veículo Vendemos o cartão Técnico responsável Zé de Artur Rua Manuel Monteiro Da Paixão Próximo ao batalhão Telefone 3731317 Olha aí Prefeito 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 Caparibia Governo presente Governo que faz o trabalho Continua A FC Piscinas Produços, acessórios Manutenção, instalação de piscinas O amigo Hamilton Piscineiro As margens da PS 160 Vida Prefeito Braslira Ao lado da Secretaria de Saúde Fone Zap 99749-6868 Tudo em três vezes No cartão O cover vai cantar dele Então daqui a pouco Eu volto Conversando com vocês Todos os dias Tô na Paula FM Das 5 às 7 da manhã 100,7 Paula FM Tá certo? Deixa eu botar ali Pro lado do cover Bora Bora Vamos começar esse negócio Não é que agora Pelo amor Passa no triângulo Se vai Hoje é meu dia Quero alegria Vou dar tristeza Botei embora Vai só, só, vai só Vai, vai, vai Só menor, só menor Ai, 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 rapaz Tem que aguenta Tem que aguenta Ai, ai Hoje é meu dia Quero alegria Porque a tristeza Mandei embora Chegou a hora Dela partir Eu ficar aqui Feliz agora Segura o batista Tira o acorde Eu sei que é triste Ninguém resiste Guardando o peito Magoas e saudades Mas na verdade Como eu sofri No fim eu vi Tanta maldade Por isso resta A grande festa Tem mais tristeza Que eu faço agora Chegou a hora Hoje é meu dia Muito alegria Rompeu a aurora Pensa aí Obrigado Cover Vai pra aqui Vera Vai vendo Opa Foi o cover Agora sou eu Aqui, ó Sou eu Eu tô aqui com você Entendeu? Quando você for cantar Essa música Eu só olho pro seu Afonê e diga Só menor Só o menor Só o menor Entendeu? Só o pequenininho Menor Pronto Comercial Veira Dice 2 Exclusive R1 Texto a melhor Poliamida Veira Brasil Microfibra de poliamida Microfibra de poliester Forro de poliester Rússia Queira Campos 136 Telefone 3731 1911 Alta elétrica Bela Vista Baterias Pneus Para casos E motos E concentra Toda parte elétrica No cartão E até 5 pagamentos Abrida Bela Vista 187 Telefone 3731 2842 Com volta das baterias Mercadinha atacada Paga menos Tem tudo que um grande Supermercado tem Frios Mildesas Bujingangas Entrega na sua casa Avenida Atobal Lá da rodoviária Telefone 3731 3588 Bito Dominguinhos DIA Tecidos Especialista Em brilho A próxima Mota E fio tinto Preço baixo Aqui Na rua Doutor Silvio Monteiro 11 No centro Telefone 3731 2862 Santa Cruz Caparibe Luizinho Do Armazém Estíveis Cereais E ao general Rua Pão Jesus 142 No centro Fala com Luizinho Do Armazém Tintas Quemilson Tudo para a Ceregrafia Rua Pão Jesus 139 No centro Telefone 3731 Ei Presta atenção 3731 1542 Lá o caro Aru Tintas Quemilson Viu Supermercado Dona Lica Açougue Frutas Arduras Brinquedos Padarim Tem o caixa Aqui Onde você paga Suas contas Recebe Bolsa Família Recebe o Dinheiro O emergencial Do governo Federal Recebe lá Também Visse Lá no supermercado Dona Lica E faz sua compra Logo lá E pronto Abrida João Pereira Abreu Telefone 3759001 João Januário Tecidos Maras Lizes Estampadas Moletão Moletinho Ribanas Em geral Na rua Doutor Cis Monteiro 44 Centro Telefone 3731 1043 Farmácia Nova Vida Sua saúde renovada Abrida 29 de dezembro Em frente A igreja São Cristóvão Deputada Alessandra Vieira Também com a gente Bora voltar O forró O nosso arraial Batista Do Acordeon Damião Do Forró Bora lá Achei vocês Acunha 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 A porra da moleque Acunha E aproveita gente Que o pagode é quente É forró pra cura Essa gente Espalha Eita coisa Eita pessoa Hoje aqui a palha voa e vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a palha voa e vamos gente aproveitar O rei do lengo desse mole não é mole Dois do norte que vale com o teu rei do lenga E o camponeiro que não sopa rei do lenga Mas cai do lengo, lengo, bota a palha em prol Aproveita gente, que o pagode é quente Porra pra toda essa gente se espalha Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a palha voa e vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a palha voa e vamos gente aproveitar O rei do lengo desse mole não é mole Dois do norte que vale com o teu rei do lenga E o camponeiro que não sopa rei do lengo Mas cai do lengo, lengo, bota a palha em prol Eu quero, quero um beijo longa em sua boca Me cortar a sua cala e me cobrir com o teu rei doce Eu quero, quero enrolar o teu cabelo Me perder o dia inteiro da cabeça ao mocotão E da morena no corpinho de viola Me cortar a sua cala e me cortar a sua cala e me cortar a sua cala Me cortar a sua cala e me cobrir com o teu rei do lengo Eu quero, quero enrolar o teu cabelo E me perder o dia inteiro da cabeça ao mocotão E da morena no corpinho de viola Acá que está na hora da gente ao me casar E da morena no corpinho de viola Me perder o que está na hora da gente ao que é bom Ei! Ei, cara, vai namorar a ver Cuidado com a mulher Se a mulher descobrir Se tu tem outra mulher Vai dar uma lá de gato Que não fica na liberta Se a namorador Cuidado com a mulher Se a mulher descobrir Se tu tem outra mulher Vai dar uma lá de gato Que não fica na liberta Mas o namoro escondido É um pouquinho arricoso É tão bom, mas dividido Mas é muito perigoso O caba fica encherido E de caralho me giroso A chava namorador Cuidado com a mulher Se a mulher descobrir Se tem outra mulher Vai dar uma lá de gato Que não fica na liberta A chava namorador Cuidado com a mulher Se a mulher descobrir Se a mulher descobrir Se tu tem outra mulher Vai dar uma lá de gato Que não fica na liberta O amor escondido É um pouquinho irritado O caba rato Sai torteiro O torteiro sacanado Tem amor escondido E a mulher que tem marido Esse aí tá de gato Não sou laqueiro Mas gosto de laqueir Ele porro e me faça A chava namorador E uma mulher bonequeira A lua do acabado Quando ligar o baixo É um louco Por um marido A mulher na bagazeira Não sou vaqueiro Mas gosto de bateu Joga É só emparecada Se a mulher bonequeira Não vai no acabado Quer só um anúncio de carro Mas sou doido Por um marido Quando lê na bagazeira Sou paqueiro É um esporte, o nosso é traqueiro Mulher e sua queijo, que gosta de chandosa Feita, sábado e domingo, eu estou sempre bebendo Todo dia eu tô querendo uma mulher pra chandosa Ai, 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 uma mulher pra chandosa Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra vai casar Feita, sábado e domingo e segunda se separar Ai, 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 patrônosa Ai, 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 é uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra namorar Feita, sábado e domingo e segunda se separar Embora Teixeira, eita, raios vão pegar Estamos só entregando a oportunidade Pra nós ir embora pra rua Ué, gata de forró da Bonhacim Forró Pé de Serra do Bonhacim Daqui a pouco, vamos trazer Dito Marcelino Bora trazer Dito Marcelino daqui a pouco também Tem Diogo Ramos daqui a pouco E o Taco só safonando aqui também com a gente Em nome de comercial Vieira Alta Elétrica, Bela Vista Mercadinho atacado, paga menos DIA Tecidos Luizinho do Armazém Tintas Kimil São supermercado Dona Lica João Januário Tecidos Farmácia Nova Vida Zilda Marais Deputada Alessandra Vieira Vins, Lins, Lins Promotor de crédito consignado Você é aposentado, pensionista do NSS Fala com o Manuel, que ele tem empréstimo pra você Todos os bancos Trabalha todos os bancos Os juros baixaram, viu? Nove Nove, um, noventa e cinco, dezesseis, cinquenta e três A FC Piscinas Hamilton Piscineiro Prefeitura de Santa Cruz O Caparim e o Trabalho segue em frente Alta Elétrica Caparim e Artopeças Hamilton Piscineiro Ivan Silmalhas também com a gente Ivan Silmalhas Bora forrosar Dito Marcelino Pega o microfone Bora cantar, macho velho Bora É isso aí, Teixeira Vamos embora O Arraial tá começando Mas se Deus quiser Brevemente nós vamos estar aí Pelos bar Se Deus quiser Vamos ter isso aí, Deus E vamos embora Ei, tchau O Arraial tá começando O Bacamar de Ropola na terra Essa poeira doçou tanto que furou o chão Cantava no lado do seu pé de bode O seu pé de bode aqui do meu cadão O Tchão Polo Ingenuário Polo de ouro é de ponta rocador O Tchão Polo Ingenuário Polo de ouro é de ponta rocador O Tchão Polo Ingenuário Polo de ouro é de ponta rocador Bate de bode Bacamar de na terra Polo de ouro é de ponta rocador É coisa boa Ótimo Esse é o Bate O Arraial tem que fazer um forró A purê deu mais, bateu mais Era quatro mulheres para o cavaleiro Mas o rapadeiro era muito mais A meia-noite capa com o pau O sinu o cavalo e mandou piscar O Tchão Genuário se revelou mais O Bate o bacão foi retirada Quando o velho Genuário chegou A meia-noite capa com o salão O Bacamar de rocador O Bacamar de rocador na terra A capoeira doçou tanto que escurou o cão Eu não tava nem mais no seu pé de pade O seu pé de pade O seu pé de pade A querida do salão O Tchão Polo Ingenuário Polo de ouro é de ponta rocador O Tchão Polo Ingenuário Forró, encerra o dia clareou E canta o forró e o seu lito Forró, de ouro, de ponta rocador Bate, bate, bagamate na terra Forró, encerra o dia clareou Tava bom demais Tava bom demais O forró tava animado Tava bom demais Tava bom demais Tava bom demais O forró tava animado Tava bom demais Aí chegou o Tchão Polo Ingenuário O cara metido a valentão Fui jogar pra carruca em dinheiro Ficou todo mundo na escuridão O saponeiro não parou Saber que era Lampião O forró continuou As meninas podiam Fugger o garotão Lá, 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 pião Pegue aqui na minha mão Mas lá, 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 pião Pegue aqui na minha mão Aí eu me imprimi Tinha a mão no traco Disse sou de pé na dor E também muito valentão Mas que decepções Meu trapo com painão E Lampião me abrigou Ai que caro Lá, 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 pião Pegue aqui na minha mão Mas lá, 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 pião Pegue aqui na minha mão Tava bom demais Tava bom demais O forró tava animado Tava bom demais Tava bom demais Tava bom demais O forró tava animado Tava bom demais Aí chegou O cara metido a valentão Fui jogar pra carruca em dinheiro Ficou todo mundo da escuridão E o saconeiro não parou Saber que era Lampião O forró da Lampião O forró da Lampião O forró da Lampião Deu coração Lá, 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 pião Pegue aqui na minha mão Mas lá, 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 pião Pegue aqui na minha mão Aí eu me imprimi Tinha a mão no traco Disse sou de pé na dor E também muito valentão Mas me decepção Meu traco com o vai Lampião E Lampião Me obrigou A gritar no balão Lá, 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 pião Pegue aqui na minha mão Vai lá, 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 pião Pegue aqui na minha mão Quem não acabou já viu lá E o povo vai cantar Quem já foi pouca Deixar lá Pra não tá Vamos arranhar A beia não feito Só em vão A rua já tão enfeitada Já tem milho verde na feira A terra de breja é bailada O velho carrega o barcamar O menino é conselho da ronqueira A bota faz um vestido novo A velha acende a fogueira Maralho de lava pela rua Não deixa o baião um minuto É por isso que Caruaru É a capital do forró É a capital do forró É a capital do forró É por isso que Caruaru É a capital do forró É a capital do forró É a capital do forró É por isso que Caruaru É a capital do forró 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 É por isso que Caruaru É a capital do forró 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 20 anos de carreira, vamos comemorar Palmas pra música no destino, palmas, palmas Palmas pra aqueles que chegam, palmas pra aqueles que vêm Palmas pra gente que canta e palmas pra vocês também Olha o bolo, faça o bolo, é que boa a gente fez Contriano, sofoniza, bombinha, alegria pra vocês Contriano, sofoniza, bombinha, alegria pra vocês Quando a gente fez a espanta, diz um título popular Por isso a gente só vive cantando para alegrar Música com alegria, a gente sofre no baião 20 anos completam dessa comemoração Olha o bolo, faça o bolo, é que boa a gente fez Contriano, sofoniza, bombinha, alegria pra vocês Contriano, sofoniza, bombinha, alegria pra vocês É isso aí meu filho, nossa senhora Música com alegria, vamos comemorar Palmas pra música no destino, palmas, palmas Palmas pra aqueles que chegam, palmas pra aqueles que vêm Palmas pra gente que canta e palmas pra vocês também Olha o bolo, faça o bolo, é que boa a gente fez Contriano, sofoniza, bombinha, alegria pra vocês Contriano, sofoniza, bombinha, alegria pra vocês Cada ternqueza espanta, diz um título popular Por isso a gente só vive cantando para alegrar Música com alegria, a gente sofre no baião 20 anos completam dessa comemoração Olha o bolo, faça o bolo, é que boa a gente fez Contriano, sofoniza, bombinha, alegria pra vocês Contriano, sofoniza, bombinha, alegria pra vocês Eu convidei toda a ribeira pra dançar Gente, os pacotes na história vai ficar O saponeiro daqui aguenta o trupé Homem perto de mulher, nova perto de pifão Gente aqui vai se estregando, se esquentando E o povo vai gritando, pegou o povo no salão É o forró, quentão, é o forró, quentão Quem quiser se incendiar, cai aqui nesse salão É o forró, quentão, é o forró, quentão Ninguém apaga esse fogo, que já tô te dizendo É o forró, quentão, é um forró diferente Dá um calor de repente, a nega aperta a gente A gente aperta a nega dentro do salão Quero em tudo direito, da quentura do banhão É o forró, quentão, é um forró, quentão Quem quiser se incendiar, cai aqui nesse salão É o forró, quentão, é o forró, quentão Ninguém apaga esse fogo, que hoje é no dia de São João Eu convidei toda a rebeira pra dançar Esse pagode na história vai ficar O sol com medo, mas que aguenta o trofé Homem perto de mulher, não dá perto de visão A gente aqui vai se esprengando, se esquentando E o povo vai gritando, pegou o povo no salão A gente aqui vai se espregar e se esquentando E o povo vai gritando, pegou o povo no salão É o forró, quentão, é o forró, quentão Quem quiser se incendiar, cai aqui nesse salão É o forró, quentão, é o forró, quentão Ninguém apaga esse fogo, que hoje é no dia de São João O forró, quentão, é um forró diferente Dá um calor de repente, a nega aperta a gente A gente aperta a nega dentro do salão Aí tudo derretido, tá quentura do baião É o forró, quentão, é o forró, quentão Ninguém apaga esse fogo, que hoje é noite de São João Eu vou te dar Zabé, 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 abri a janela Zabé, zabé, meu bebê, vê que noite bela Zabé, zabé, meu bem, se teu pai disser que não O que eu vou fazer para ganhar teu coração Zabé, 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 abri a janela Zabé, zabé, meu bem, se teu pai disser que não O que eu vou fazer para ganhar meu coração Se teu pai deixar, vou te levar na igrejinha Eu vou ser o teu rei e vou ser minha rainha Vou fazer serenada pra você toda noidinha Vou dizer por aí que eu vou ter o entus em minha Zabé, 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 abri a janela Zabé, zabé, meu bem, vê que noite bela Zabé, zabé, meu bem, se teu pai disser que não O que eu vou fazer para ganhar teu coração Zabé, 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 abri a janela Zabé, zabé, meu bem, vê que noite bela Zabé, zabé, meu bem, se teu pai disser que não O que eu vou fazer para ganhar teu coração Se teu pai deixar, vou te levar na igrejinha Eu vou ser o teu rei e vou ser minha rainha Vou fazer serenada pra você toda noidinha Vou me dando por aí que eu tô tão em duas minhas Eu fui comer um pato na casada do coroné O pato estava gostoso, tava bispo de colher Cobrinha toda assanhada, foi o primeiro a sentar Na primeira colherada ele então não sai gritar Quá, 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 quá Nesse prato não tem prato, neste prato tem prato Quá, 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 quá Esse prato é mesmo prato, não tem nada de prato Farone a bufeloce, começou logo a gritar Agora você me respeita, ou sou um inimigo enganado Mas se logo o seu prato, eu vou experimentar Se no pato tiver pato, vou limpar e tem pranha Quá, 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 quá Nesse prato não tem prato, neste prato tem pranha Quá, 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 quá Esse prato não tem prato, nesse prato tem pranha É 120 salhas pra 40 palitões Isso é que é forró, isso é que é forró A gente só vê salhas, não se vê um palitão Isso é que é forró, isso é que é forró Todo mundo dança, a gente se espalha Tá faltando salhas, a sobrança é palitão Mas todo mundo dança, a gente se espalha Tá faltando salhas, a sobrança é palitão Ô lelê, ô salhas, bota pra moer até a barra quebrar Ô lelê, ô salhas, bota pra moer até a barra quebrar Mas toda gente vê aqui nesse forró É 120 salhas pra 40 palitões Vai quanta gente vê aqui nesse forró É 120 salhas pra 40 palitões Pra quebrar, ô lelê, ô salhas, bota pra moer até a barra quebrar Fora de arrasta-pé, rapaz, arrasta-pé Bora sim, bora que já é meio-dia Bota um arrasta-pézinho aí, relembrando o São João Eu esse dia não vou embora Porque tá alvado, tá pelo calhão e paia com mais de mil Vendo melhor a tira de granadeira A moçada do terreiro tira todo sem judeu Eu esse amo, vou embora pro sertão Voando pelo sanguão, paia com mais de mil Vendo melhor a tira de granadeira A moçada do terreiro volta por um tempo de eu A menina da brincadeira é o meu Vamos em café, é pra ver A moreninha sobeu com alegria Quando for no outro dia tem pujada com certeza Vai, vai, vai É dois amor, vamos embora É saudade do seu irmão Eu esse dia não vou embora pro sertão E paia com mais de mil Vendo melhor a tira de granadeira A moçada do teu Tira todo sem judeu Eu esse dia não vou embora pro sertão Vendo pelo sanguão, paia com mais de mil Vendo pelo sanguão, paia com mais de mil A moçada do terreiro tira todo sem judeu A menina da brincadeira é o meu Vamos em café, é pra ver A moreninha sobeu com alegria Quando for no outro dia tem pujada com certeza Esquita a moreninha Esquita a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos ao botiquinho, pois assim fica melhor Tomar uma dieta, cair de tudo para Curtir uma hora, saca no teu palo e tá seguro Sem contar com beijinho no cantinho atrás de um muro Tem coisa linda, tem, tem, tem Quem sou batalha de verde, eu sou teu, meu bem Tem boi na linha, tem, tem, tem Quem sou batalha de verde, eu sou teu, meu bem Esquita a moreninha, esquita a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquita a galeguinha, esquita a galeguinha Tem uma fogueirinha no meu coração Cheguei bem na hora, cheguei bem na hora Que a fé que acabou Todo mundo saindo, todo mundo sorrindo e a fofona parou Saí da sua glória, por pé da fogueira, ver o senhor nascer Porque ainda agora, eu disse, ainda agora Nossa, vou morrer Eu tô caindo agora, tô caindo agora Nossa, vou morrer Meu bem saio cantando, cantando ela saiu Ela me viu fora, de vez que não me viu Meu bem saio cantando, cantando ela saiu Ela me viu fora, de vez que não me viu Cheguei bem na hora, cheguei bem na hora Cheguei bem na hora, que a fé que acabou Todo mundo saindo, todo mundo sorrindo e a fofona parou Saí lá pra fora, por pé da chogueira, ver o senhor nascer Porque ainda agora, eu disse, ainda agora Nossa, vou morrer Eu tô caindo agora, tô caindo agora Nossa, vou morrer Meu bem saio cantando, cantando ela saiu Ela me viu fora, de vez que não me viu Eu tô caindo agora, de vez que não me viu Meu bem saio cantando, cantando ela saiu Olha pro seu meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão do tricô Que o amor do céu vai chorindo E olha pro seu meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão do tricô Que lá no céu vai chorindo Foi uma noite, que doava essa E tu me desce o coração A noite estava, mas eu em festa Porque era a noite de São João Havia balão do ar Já te bailão no salão E no terreiro teu olhar Que incendia o meu coração Ele é o terreiro teu olhar Que incendia o meu coração Olha pro seu meu amor Olha pro seu meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão do tricô A noite estava, mas eu em festa Porque era a noite de São João Não havia balão do tricô Não havia balão do tricô Não havia balão do tricô Obrigado Teixeira Muito bem Tem calma, tem calma Aqui não tem muito tempo pra isso Deixa eu lembrar vocês aqui Sabe quem chegou pra tocar um fozinho com a gente? Diogo Ramos, foi Diogo Ramos, tá aqui, tá chegando Batista, obrigado macho velho Ó, depois a gente volta Noutros arraiais da vida por aí Já perreia não, fica tranquilo É Brevemente Cadê? Pode ficar à vontade? Bora, fica à vontade, puxa, empurra o pé Pronto, aí Em nome da UFC Piscinas Produz, acessórios, manutenção e instalação de piscinas Com a nossa amiga Milton Piscineiro As margens da PS 160 Na Avenida Prefeito Brás de Lira, vice Tudo Em vários pagamentos No cartão de crédito 3, 4, 5 Fala com ele, fala com o amigo Piscineiro Que vai dar tudo certo lá, vice Os cabas tão bebendo água Os cabas bebam água da mulher, né Ainda bem, né Diogo Ramos A UFC Piscinas Nossa amiga Piscineiro Prefeito de Santa Cruz, Capibaribe do Trabalho Segue em frente Alta elétrica, Capibaribe, Arthur Peças Batarias, peças originais para toda a parte elétrica do seu veículo Vendemos no cartão técnico responsável Zé de Arthur Rua Manuel Monteiro da Paixão Próximo ao Batalhão Telefone 3731317 Ivan Silmalhas Nosso amigo Ivan Silmalhas É, brecha Nas ruas Sequeira Campos Manuel Bernardino Meia dois No centro Telefone 37313148 Lá você encontra Microfibre Estampada Cota Estampado PP Estampado E liso PV Estampado Cota Penteado Moletom Moletinho Ribanas Tem jacar Tem moletom em geral Vê? Isso é moletom em geral Com Ivan Silmalhas Muito bem Rua Sequeira Campos E Manuel Bernardino Meia dois No centro Ó Alta elétrica Bela Vista Baterias Pneus para casa E mal Se concentra Toda parte elétrica No cartão E até cinco Pagamentos Abrida Bela Vista 187 Telefone 373128 42 Com volta As baterias Alta elétrica Bela Vista Comece Alvieira Distribuidor Exclusive R1 texto A melhor poliamida Ouvir do Brasil Microfibre de poliamida Microfibre de poliester Folha de poliester Rua Sequeira Campos No centro De Santa Cruz Do Capimari Telefone 37311911 Ó Aqui é um milhão De máscara Dois milhões Três milhões Pode chamar ele Zero oitenta Oitenta e um Oitenta e um Pernambuco Três sete Três milhão De nove Pronto Bota o zero Bota o código Aí Tá aí Fala com ele Mercadinho atacado Paga menos Eita Tem tudo que o grande Supermercado Tem bebidas Três mil dedos As bugigangas Entrega na sua casa Avenida Jatobal Lá da Aldo Vieira Telefone Fax Três sete Três Três Trinta e cinco Oitenta e oito Com o Binho Dominguinhos Acaba de Fax Sim Domingos Eu tô dizendo Tem bugigangas Até Fax Ainda vai encontrar Lá com o Binho Dominguinhos Vai por mim Gaiola de papagaio Viu uma gaiola de papagaio Apostei também Lá em Binho Dominguinhos Deia tecidos Especialista em brilhinha Profissional Moda e fio Tinto preço baixo Aqui Na rua Doutor Silvio Monteiro Onze No centro Telefone Três sete Três Um Vinte e oito Meia dois Eita Luizinho do Armazel Estima Cereais Diogo Mineral Na rua Bom Jesus Enfrente a Quimilhos É Enfrente a Quimilhos Telefone de Luizinho Do Armazel Três sete Três um Dezessete Sete Dois Tintas Quimilhos Tudo para a serigrafia Rua Bom Jesus Centro de Nove No centro Telefone Três sete Três um Quinze Quatro Dois Filho Caruaru Eita Supermercado Dona Lica Açougue Frutas Adulis Brinquedos Padarita E o caixaqueiro Você paga Suas contas Recebe Bolsa Família Supermercado Dona Lica Você recebe Auxílio Emergencial Do Governo Federal Paga a conta E faz a feira Pronto Dá tudo certo Supermercado Dona Lica Abril João Pereira Abreu Telefone Três sete Cinco nove Zero 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 Um Lá no Dona Lica Um João Junoro Tecidos Maras lisas Estampadas Moletom Moletinho Ribanas De geral Na rua Doutor Silvio Monteiro Quarenta e quatro Centro Telefone Três sete Três um Dez Quarenta e três Farmácia Nova Vida Sua Saúde Renovada Nosso amigo Didi Caraúbas Ali na Avenida Vinte e nove Dezembro Em frente A Igreja Cristóvão Tem farmácia Nova Vida Zilda Moraes Zé Guerreiro Incentivando a cultura Popular Deputada Alessandra Vieira Trabalho Presença E coração Na Assembleia Do Estado Muito bem Ó Deixa eu falar Tu Lins Promotor de Crédito Consignado Você é aposentado Pensionista Do INSS Tá prestes a ir Rápido Fácil Sem burocracia Na Lins Promotor de Crédito Você vai encontrar Com o Manuel Você liga pra ele Nove 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 Noventa e cinco Dezesseis Cinco e três Diz Ó Manuel Como é Eu ganho tanto Quanto é meu Consignado aí Quanto é o jura Que é o negócio De trabalho Todos os bancos Ele vai explicar Você Nove 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 Noventa e cinco Dezesseis Cinco e três Trabalhando com Todos os bancos Nosso amigo Manuel Lins Da Lins Promotor de Crédito Consignado Tá certo Olha Roubo tá pra lá Roubo tá pra lá Tá chegando Tá chegando Diogo Ramos Chegou Eita Um abraço Diogo Seja bem-vindo Aqui no nosso Arraial Especial Um abraço Meu amigo Teixeira Toda galera aí Que tá acompanhando O Arraial E vamos embora Forrosar Néio Teixeira Fazer forró Pra galera É o Arraial Bunda no sofá É bunda no sofá É sentado Mas quiser dançar Pode dançar A vontade Bota máscara Passe gel Álcool em gel Aquele negócio todo Bota uma mascarazinha E arrocha o pé Toma uma caninha também Pra animar mais Né Né seu Diogo É verdade Se Deus quiser Logo logo A gente vai tá Já os barzinhos Tão abrindo Devagarinho Aquele negócio todo Os barzinhos Tão aberto Devagarinho Bota a distância aí Pra não magoar E depois tem um forró Aí a gente volta Com uma máscara na cara E dança forró E vamos embora Que já vem dia Bora lá Segura Diogo Vamos Que o nosso arraial Que o nosso arraial E sai Que o nosso arraial Que o nosso arraial Que o nosso arraial Vai lá Que o nosso arraial Quer Snoop Que o nosso arraial É verdade Estou sem vista ou nada Este é o nosso arraio especial Alô, João Leão Alô, José Leão Rita Arcandio Alô, Pão de Açúcar Alô, Crava, Tarpia, Pina Girimu, Algodão Pode ovo, vamos aí Alô, João Leão 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 Alô, João Leão